Olá, amores! Aleatório da semana! Lógico, caiu nessa quarta-feira o Dia dos Namorados. Gente, antes de mais nada, esse dia é tão fofo, né? Tão assim, né? Zen, tão amável. Não vamos passar da parte ruim, né? Sabe por que existe esse dia? Vamos lá. Primeiro, o capitalismo, o sistema econômico do nosso país. Até aí, tudo bem? Vamos fazer ferver o comércio! Através do sentimento das pessoas. Mas, na verdade, é porque no dia 13, comemora-se o dia de Santo Antônio. O santo casamenteiro e das causas impossíveis para os solteirões ou as solteironas, né? Ou, na verdade, desencalhados e desencalhados. Fala nisso, tu já fez tua mandiga pra Santo Antônio, mano? Tu fizestes, não? Fala, mano, uma simpatia, um negocinho lá. Quem sabe, né, mano? Tu consegue. Esse dia é marcado pelo um fervor, principalmente no comércio. Através dos presentes, os fósfes, os bichinhos de peru do Búcia, as caixas de chocolate, as flores... Tudo isso movimenta o comércio, tá certo? Mas tem um lugar que rende um dinheiro horroroso, né? Os motéis! Caraca, hoje os motéis, gente, sem fila. Ah, e já aconteceu um negócio muito engraçado, não comigo no motel, tá, gente? Que eu tenho um problema com motel, que eu tenho um toque. Desde uma vez eu e minha atual esposa, tá, gente? Sou casado, há 19 anos. Estávamos passando de carro na frente de um motel. Gente, a fila estava imensa do motel. Ah, o incrível disso é que tinha pessoas sem carro na fila, atrás dos carros desmontados, esperando sua vez. Cara, cômico, na verdade, trash, tá? Mas esse mercado também pega fogo, ferve. Porém, esse dia também é marcado por uma coisa interessante. As grandes, grandes casamentos faraônicos felizes e mentirosos. Teve um caso recentemente, gente, pelo amor de Deus, ninguém lembra do advogado nas redes sociais com a mulher, que era chiquérrimo, a vida era tudo, era linda. Deu-lhe tanto na doida que ela morreu, né? Olha só onde o amor chega, o amor fictício. Tem mais um, qual é a outra produção que teve outro caso interessante? Vamos falar de coisa internacional, né? Gente, vou falar de uma só, né? Que essa daí, meu Deus do céu, gente. Tem mulher que nasceu pra ser aquele saco de laçoco, né? Só pode ser. A Rihanna é uma. Já apanhou de um, apanhou do outro. E não sei se vai apanhar, continuar apanhando. Mas esses são os amores estranhos, esquisitos, que existem no mundo, oh meu Deus. Mas esse dia de hoje é um dia cheio de sentimento, romantismo. É uma coisa chega a ser patética. Mas, enfim, rola de tudo no dia 12. Pra fechar esse vídeo, nos dias namorados, eu quero falar uma coisinha pra vocês interessante. Assim como existem amores verdadeiros. Um dos amores verdadeiros. Esse amor, ele não é só um amor televisivo, né? Porque eles são artistas. Mas você vê que é um amor que dura, assim, já praticamente anos e anos. Décadas e décadas. Tassi Gilmeira e Glória Menezes. Gente, tem coisa mais fofa daqueles dois? O amor daqueles dois? Não existe coisa mais linda do que isso. E uma das maiores declarações de amor que já existiu no mundo, todo mundo sabe. É Yoko Romo e o John Lennon. Até hoje, Yoko Romo espera a morte para encontrar o seu amado. Isso ela já declarou várias vezes na imprensa. Então, o dia dos namorados, ele deve ser marcado não por essa movimentação capitalista. Porque não é o presente que vai fazer a diferença. Isso sim, a presença de duas pessoas que se amam. Indiferente de quem seja e de que sexo seja. O que vale é o amor, é o carinho. Ok, amores? Um excelente dia dos namorados. Amem muito, sejam muito felizes, beijem muitos e... Isso eu não posso falar. Tá bom? Gente, não esqueçam de curtir o meu vídeo. Se inscrever no meu canal do blog Viver a Vida, por favor. E, lógico, compartilha com seus amigos. Beijo no seu coração. E aos encalhados e encalhadas, não esquece de pedir para Santo Antônio, hein?